Muita gente tem o Galaxy Watch 5 e não sabe que ele também toca música e toca música até com um bom volume aí muita gente vai falar tá realmente ele toca mas desde que você tenha um fone Bluetooth nananina não não precisa só de um fone Bluetooth você pode fazer com que ele seja uma caixinha de som para você poder utilizar ele em qualquer outra situação né no caso às vezes você tá sem o telefone no caso do seu fone Bluetooth tá sem acabou a bateria enfim você quer continuar ouvindo a tua música você pode ouvir direto nele e como é que a gente faz isso aí eu tenho Spotify eu posso usar pelo Spotify não não é a questão do Spotify você vai usar o reprodutor de música dele mas para isso é preciso que você tenha músicas dentro do teu telefone instalado ah então quer dizer que eu não posso reproduzir as músicas do no caso né direto dele veja bem olha se você tiver no caso um teu telefone né no no caso esse relógio alto-falante do relógio veja o que acontece e não consegue porque porque ele precisa que você esteja no caso esse relógio alto-falante do relógio com o Bluetooth ativado para você tocar pelo relógio somente com o fone Bluetooth ligado ó senão você não vai usar não vai ouvir nada tá vendo ó tô aqui com com ele com música mesmo que eu configure aqui ó só seu telefone e se eu fizer esse relógio ó ele só aceita o relógio se eu tiver com o Bluetooth ligado caso contrário ele não vai tocar a música tá vendo não ouço nada porque porque é preciso que eu tenha o telefone no caso fone Bluetooth ligado ó ele pede para eu conectar com um dispositivo tá mas e como é que eu faço então para ouvir uma música sem eu precisar do Bluetooth aí você vai ter que instalar uma música direto no teu relógio eu vou utilizar aqui um exemplo de uma música que já tem instalada nativa dentro do teu Samsung Galaxy que aquela música padrão da Samsung mas você pode colocar aí via Bluetooth e ouvir a cabo qualquer música dentro do teu relógio e aí sim você vai conseguir ouvir então vamos lá eu vou dar o play aqui nessa música que já tá instalada aí no teu relógio para você ouvir tá vendo sai por essa caixinha de som aqui ó a música que tá tocando aqui ó eu posso aumentar o volume eu posso baixar o volume e se eu tiver mais músicas eu posso no caso trocar a música ouvir novamente ou eu tô eu tô eu tô Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto